E, senhoras e senhores, vou-vos apresentar, no fundo do meu coração, o último artista. O último artista, por acaso, ainda está aqui. E, por isso, é que a gente o pôs para o último, porque olha aqui das Jordandesas. Este senhor vem aqui, bastante perto. É um bom terreiro nosso. É um bom terreiro nosso. É um homem que canta músicas dedicadas a troços longos. Ele acabou de gravar agora o seu último CD. Não há dúvida nenhuma que tenha uma voz diferente, uma voz que realmente entra nos corações das pessoas. Não fosse o caso dos seus temas serem dedicados à nossa terra. A maior parte dos seus temas são dedicados a troços longos. Ele vai aparecer na televisão, no dia 4 de fevereiro, na SIC Internacional. Portanto, muita atenção. Na SIC Internacional, dia 4 de fevereiro, vamos ter este senhor a apresentar o último trabalho que ele acabou de gravar. Eu acho que ainda está em estúdio a acabar esse trabalho. De qualquer maneira, ele anda por aí e corre o país toda essa vez a fazer os seus espetáculos no verão e no inverno. Alguns também no estrangeiro e a participar em espetáculos de solidariedade, como é o caso de hoje, o espetáculo da Ilha. Sem não lugar mais, já não há pouco, senhores e senhores, eu quero ir com o vosso aplauso para o grande Rodrigues Portugal. Muito boa noite. É com muito gosto e prazer estar aqui nesta noite. Acho que todos os elogios a este escapaco e ao mais que a Alemanha já foi dito. Eu quero reafirmar mais uma vez aquilo que foi, portanto, dito com toda a verdade, é a solidariedade que nos comandam. Eu também estou aqui com esse propósito. Infelizmente, a noite, portanto, está praticamente a acabar o espetáculo. Estão todos parabéns. Eu queria enunciar com as vossas palmas. Vocês também estão parabéns por participarem muito bem neste evento. E uma só palmas para o som, para a organização. E acima de tudo, para que este propósito venha a ser alcançado, ou seja alcançado, que é a causa da pequena Ilha. Para a pequena Ilha, a organização e para este som, para vocês também, uma só palmas, por favor. Música do Rodrigues Portugal, do seu terceiro álbum, que está em produção. Música do Rodrigues Portugal, do seu terceiro álbum, que está em produção. Música do Rodrigues Portugal, do seu terceiro álbum, que está em produção. Música do Rodrigues Portugal, do seu terceiro álbum, que está em produção. Música do Rodrigues Portugal, do seu terceiro álbum, que está em produção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Muito obrigado, há também aqui um complemento muito importante neste evento, de forma alguma foi esquecido, aproveitei só para este segundo momento do meu segundo tema, que são os fotógrafos do Douro, que sem eles também não adveria tanta, como é que dizer, tanto os médios tratados, porque misto tem que haver uma estrutura, os médios é importante nesta situação, para que venham ao Facebook, na internet e para a projeção de todos nós. Uma só de palmas, portanto, se não se importam, e eu agradeço para os fotógrafos do Douro aqui presentes a dizer a cultura deste evento. Muito obrigado, e agradeço sem dúvida, porque não, a um casal que veio propositadamente, fez-nos vivo, veio de Amarante, e então, para eles, esta minha música que eu vou oferecer a este casal, também a todos vocês, mas essencialmente, ao casal de Fontes, mas que veio de Amarante. Então, essa minha música é conhecida, Amarante. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se o fredo a pena, ou se a gente chora Da minha luz e minha mente Se eu não posso assim falar Minha velha, meu sonho lindo Se o furo é vindo para a nova volta Da minha luz e minha mente Se eu não posso assim falar Minha velha, meu sonho lindo Se o furo é vindo para a nova volta Muito obrigado Eu não sou faço coisas tristes Eu não faço música alegre para dançar Não vamos esperar mais, vamos à próxima música O jogo que eu queria agora Vamos ver se é de facto é a faixa 4 Se não será o seguinte, mas eu acho que é Deixa eu entrar no outro lado Tentando entrar no colatão Deixa eu seguir a confiança Sem eu fugir do meio do mar Mas eu não vou agarrar E sua cara nunca acabou Sem eu ter medo que é puro do bom Eu não vou agarrar Eu não vou agarrar Eu não vou agarrar Veio colar na sacola, de cabos verde, de nebo, a cola. Vai, primo lá, vai, primo lá. Veio colar na sacola, de cabos verde, de nebo, a cola. Nascerou o meu entorno, a gente pode enviar o teu mil. Veio colar na sacola, de cabos verde, de nebo, a cola. Tanta miseria e silencio e foco. Ciola conventa a cor, sua cultura non pode più. Nesse país, negra mulher, so sulle raza, più grande non c'è. Mãe, Pioá, Mãe, Pioá, veio colar na sacola, de cabos verde, de nebo, a cola. Mãe, Pioá, Mãe, Pioá, veio colar na sacola, de cabos verde, de nebo, a cola. Mãe, Pioá, Mãe, Pioá, veio colar na sacola, de cabos verde, de nebo, a cola. Mãe, Pioá, Mãe, Pioá, veio colar na sacola, de cabos verde, de nebo, a cola. Mãe, Pioá, Mãe, Pioá, veio colar na sacola, de cabos verde, de nebo, a cola. Mãe, Pioá, Mãe, Pioá, Mãe, Pioá, veio colar na sacola, de cabos verde, de nebo, a cola. Muito obrigado. Ora, esta música é muito portuguesa, que eu vou cantar a seguir, me levou a Miratela. Foi-lhe aqui que eu conheci, em dupla face do Paulo Miguel e do Correio. Com muito gosto, queríamos uma amizade, prestar-nos este momento aqui, neste nível de solidariedade. Que é o manhão, é o vire, é o desganado, é o fado. E este é isso que eu fiz a pressão em Portugal, porque eu trago Portugal no coração. A este, trago Portugal no coração, no Rodrigo de Portugal, jogo eu, que é esta a próxima faixa. E vocês vão ficar por aqui, talvez mais uma, para acabar, mas esta é o que você quer, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. São filho, irmão, que eu vou te ouvir Pá na chuva, na água, agora sim, é meu Deus Mas o alto a minha graça Pois é mais que lá, sou um filhão do caço Vou dizer que não chora Porque não contemora, amanhã adereço No histórico das canções Não tem rio, só um desejo em qualquer lugar Que é só ser como se, é tão vital Não tem rio, só um desejo em qualquer lugar Não tem rio, só um desejo em qualquer lugar Não tem rio, só um desejo em qualquer lugar Não tem rio, só um desejo em qualquer lugar Não tem rio, só um desejo em qualquer lugar Não tem rio, só um desejo em qualquer lugar Não tem rio, só um desejo em qualquer lugar Só Deus e o mar que o louco fez, para tudo amar, agora ninguém fez. O mar que o louco fez, para tudo amar, agora ninguém fez. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.